Oi gente, tudo bem? Estamos aí caminhando para o segundo episódio dessa semana, que é a liderança de pessoas. Essa série que o Instituto Turci e eu, Márcia, Márcia Turci, estamos conduzindo sobre liderança. E nós estamos abordando aí a liderança de si mesmo, a liderança de pessoas e a liderança de projetos. O Instituto tem como objetivo trabalhar três pilares, fé, família e finanças. Nós entendemos que para você prosperar, alcançar grandes projetos, propósitos e para que você prospere da maneira correta, você precisa saber primeiro, aprender sobre você, sobre suas crenças, seus valores, a fé fundamental no quesito finanças. E também passando pelo pilar da família, porque é importante quem não sabe liderar a própria família, quem não sabe cuidar e exercer seu ministério familiar, está dado ao fracasso nas lideranças externas e fora da sua casa. Porque primeiro começa conosco e começa em casa. Então o Instituto Turci e eu estamos promovendo essa série para entregar conteúdo, para ajudar nesse tempo tão difícil que nós estamos vivendo, desafiador. Cada vez mais você pode perceber, eu tenho percebido o quão difícil é o tema de aprender a lidar com o que sente, aprender a lidar com o que o outro sente, aprender a respeitar as diferenças. Falamos nisso no primeiro episódio dessa semana, sobre respeitar o outro, sobre respeitar como as pessoas pensam. Já falamos aqui que ficar ofendido não resolve, que é importante você conhecer o que você sente, é importante você aprender a tomar as suas decisões, parar de terceirizar as suas decisões. E hoje eu quero falar com você algo também muito comum e quero dar aí algumas dicas de como eu, Márcia, aprendi ao longo da minha carreira, ao longo da minha vida cristã, da minha fé, da minha vida com Deus, aprendi a lidar com os conflitos com as pessoas. Porque para você liderar pessoas, você vai ter que aprender a lidar com os conflitos. É porque conflito não é briga. E o tema de hoje, já anota aí, conflito de ideias não é briga. O que acontece é que todas as vezes que nós vamos conversar com alguém, basta você dizer, eu preciso falar com você. Perceba que se você lançar essa frase para algumas pessoas, se elas estiverem com alguma coisa dentro delas, sentindo dentro delas a respeito de você, ou alguma circunstância que ela passou com você, ela vai, no primeiro momento, achar que é algo negativo. A tendência nossa é essa. Porque o fato de falar, eu quero falar com você, eu preciso falar com você, já remete para algumas pessoas a ideia de um conflito, a ideia de uma briga, quando na verdade não é. Na verdade, quando nós vamos conversar com alguém, quando nós vamos dialogar com alguém, é um conflito de ideias. O conflito é diferente de briga, é diferente de discussão. Então, esse vídeo de hoje é para trazer um pouco sobre a questão do conflito. Já percebeu, né? Que todas as vezes que nós vamos conversar com alguém, nós vamos divergir em algum ponto. Somos, já falamos aqui, e vou trazer para quem não assistiu o primeiro vídeo, volta lá, você pode assistir, mas eu vou dar uma pincelada aqui. Nós somos seres diferentes, nós temos culturas diferentes, temos estrutura familiar diferente, viemos de contextos diferentes, aprendemos e temos acessado o conhecimento de formas diferentes, temos níveis diferentes entre as pessoas, pensamos diferentes. E é natural que na hora da conversa, existam conflitos de ideias. A grande questão é que nós precisamos fazer uma mudança na nossa mente e entender que quando você está se relacionando com alguém, conversando com alguém, você não está brigando, você está se posicionando com uma ideia diferente. A grande questão é que quando eu não me respeito, quando eu não me conheço, eu não respeito o próximo, e nós falamos isso aqui, quando eu não respeito o próximo, não me conheço, não conheço, a maneira como eu vou reagir de acordo com o que ele está falando, todas as vezes que eu me relacionar com alguém, e eu estiver conversando com alguém, eu vou entender que é uma briga, ou que é alguma questão pessoal, ou que é algum ponto de vista, que a pessoa não quer o meu bem. por quê? Porque eu não entendo a luz da palavra, e a luz do conhecimento divino, e o do conhecimento também intelectual, inteligência humana, que conflitos, geração de ideias, fazem parte de um ambiente que quer crescer, de um ambiente que é liderado por pessoas, que tem propósitos diferentes, mas que entendem, que vão chegar a um propósito comum, para alcançar resultados, para alcançar mudanças, na onde estão inseridas, só que a grande questão, é que ninguém está preparado para isso, e esse vídeo quer trazer isso para você, um pouquinho disso, esse é um dos treinamentos que eu tenho, e que eu já passei por isso, já fui treinada nessa área, e aprendi a entender, que quando você está conversando com alguém, você não está se posicionando numa briga, você está se posicionando num conflito de ideias, e o conflito de ideias, produz crescimento, ninguém cresce, se não tiver um conflito de ideias, eu lembro que todas as vezes, que nós tínhamos que fazer, algum projeto na empresa, nós convocavamos ali na empresa, cada líder, cada diretor de departamento, para juntos construirmos aquele projeto, então você chama o líder do marketing, o líder do comercial, o líder da área de RH, o líder da área, da área de finanças, você envolve o engenheiro, você envolve as pessoas que são necessárias, para a construção de um projeto, e é normal, que ali as pessoas vão expor a sua ideia, para construir um projeto, da melhor maneira possível, e se nós entendermos isso, na nossa vida pessoal, familiar, na nossa vida social, ministerial, na nossa vida, na nossa carreira, no nosso trabalho, se nós conseguimos mudar, essa chave na nossa mente, que todas as vezes, que eu estou conversando com alguém, que eu estou num diálogo, eu estou num conflito de ideias, e que respeitar a ideia do outro, faz parte do crescimento do todo, é importante você respeitar, isso não quer dizer que você vai aceitar, mas o respeito começa, para tentar ali, naquele ponto comum, chegar para algo grande, e para algo que tem propósito, na vida de todos que estão inseridos, então isso é fundamental, você quer ver, as pessoas falam assim, há temas que não se discute, futebol, religião, não se discute mulher, tem certeza que não se discute, se são os temas, que mais hoje, trazem divergência entre as pessoas, que mais trazem briga, quando deveria ser um conflito de ideias, tem coisas que não se discute mesmo, mas tem circunstâncias que não são, elas são necessárias, para um conflito de ideias, para que cresça, para que as pessoas cresçam, para que o ambiente cresça, para que os projetos nasçam, para que se concluam projetos, é necessário, o conflito de ideias, ele faz parte de uma liderança, então entender isso é fundamental, então a primeira parte aqui, que eu quero trazer para você, vocês que estão nos acompanhando, é que troca na sua mente, troca o seu discurso, de ah, eu briguei ontem com meu marido, ah, eu briguei ontem com meu chefe, eu briguei com meu vizinho, eu briguei com alguém na rede social, comece a fazer um mindset na sua mente, e mudar, para um conflito de ideias, porque só de você mudar essa frase, você vai falar, peraí, ele pensa diferente de mim, o seu cérebro, já vai entender, que existe uma pessoa do outro lado, que pensa diferente de você, então não é uma briga, é um conflito, a qual nós vamos falar um pouquinho agora, de como lidar com os conflitos, então o que eu quero trazer agora, é como lidar com os conflitos, como que você tem que se comportar, pensando que, o vídeo de sexta-feira que eu vou trazer, também está impedível, eu vou falar sobre maturidade, sobre os níveis de maturidade das pessoas, quando nós vamos para um conflito, nós vamos entender que ali, além de todo o cenário, que é diferente daquela pessoa, do que ela carrega, do que eu carrego, ela está no nível de maturidade, diferente do meu, então um conflito, ele precisa passar por vários pilares, para que a pessoa entenda, e construa um relacionamento, naquele diálogo, ao ponto de chegar a uma solução, e não a uma discussão, então a primeira coisa, que eu quero trazer para você aqui, olha só, eu tenho aqui anotado o meu slide, eu não vou mostrar para vocês agora, mas nos meus cursos, eu abro um pouco esse detalhamento, e aqui eu vou trazer de forma mais abrangente, então num momento de conflito, num momento que nós estamos num diálogo, pense aí no seu marido, no seu líder, no seu liderado, num vizinho, alguém que você está aí, acompanhando na internet, que pensa diferente de você, é bom nós entendermos um quadrante, que eu tenho aqui, que é o seguinte, nós temos no momento do conflito, eu quero que você troque a palavra, não vai chamar mais de discussão e briga, você vai falar num conflito de ideias, nesse conflito de ideias, nós temos as pessoas, que elas se comportam, no modelo de evasão, Márcio, o que é evasão? É aquela pessoa, que ela vai sair da discussão, e todo mundo perde, é aquela pessoa, que ela sempre cede, ela nunca se posiciona, ela é evasiva, então no momento, que você conversa com ela, seja quem for, um familiar, uma pessoa que você conhece, você vai trazer na memória agora, e você vai entender, ou quem sabe é você, é aquele momento que você fala, eu odeio discussão, então você tem um comportamento, de evasão, então você sempre vai perder, e a pessoa também vai perder, porque não há ali, um conflito de ideias, para que se encontre, uma solução, para o que está sendo colocado, na mesa, para o que está sendo colocado, numa reunião, então o primeiro comportamento, é um comportamento de evasão, depois do comportamento de evasão, nós temos um comportamento, de acomodação, é aquele que a pessoa, se acomoda, com o que está sendo, discutido ali, do que está trazendo ali, naquele momento, como um conflito, de ideias, de diálogo, e ela tem um comportamento, de acomodação, ela sempre cede, para o outro ganhar, então ela começa, até trazer, o ponto de vista dela, mas quando ela vê, que ela não vai ganhar, ela entrega, a decisão, ela entrega a solução, para aquela pessoa, mesmo ela sabendo, mesmo ela entendendo, que aquele caminho, não é o adequado, e que pode trazer, prejuízos inclusive, mas como ela não gosta, ela até entra, no modelo do conflito, mas ela, ela não é totalmente evasiva, ela não, não gosta de tocar no assunto, que é o primeiro comportamento, o primeiro comportamento, não quer nem falar, não quer nem se envolver, silencia tudo, o segundo comportamento, a pessoa até começa, num conflito de ideias, mas quando ela, vê que ela não vai conseguir, argumentar com aquela pessoa, porque talvez aquela pessoa, tenha um temperamento, mais dominante, um temperamento, mais incisível, ela cede, então ela perde, para o outro ganhar, e aí nós temos também, um comportamento, que é o comportamento, de competição, o terceiro comportamento, é o comportamento, de competição, aquela pessoa, que ela sempre, quer ganhar um conflito de ideias, então ela sempre, tem razão, ela sempre busca um argumento, ela sempre sabe de tudo, ela sempre já entendeu, então ela, como ela é muito competitiva, numa relação, num conflito, ela sempre vem preparada, para ganhar, então ela ganha, e o outro perde, e aí nós temos também, um comportamento, de colaboração, onde é o ganha, ganha, sabe aquele momento, de conflitos, que você vira talvez, para o seu filho, para o seu esposo, e fala assim, ah, legal, você quer jantar japonês, eu quero jantar uma pizza, aí vocês entram num acordo, então tá, hoje a gente, vamos comer a pizza, amanhã a gente come o japonês, e todo mundo ganha, todo mundo fica feliz, e é um comportamento, que a gente chama, de ganha, ganha, e temos ainda, no meio desse quadrante, um comportamento, de conciliação, conciliação, aquele que todos perdem, e todos ganham, então o comportamento, de conciliação, é aquele comportamento, um exemplo, quando um marido, e uma mulher, estão se divorciando, e eles precisam, decidir a guarda dos filhos, o que que acontece, ali, não vai ficar bom, para todo mundo, mas todo mundo, vai ganhar, e todo mundo, vai perder ali, a esposa ganha, o marido perde, o marido ganha, a esposa perde, então é um, todos perdem, todos ganham, porque não tem como, tem que encontrar, uma conciliação ali, então retomando, o quadrante, nós temos, o evasivo, aquela pessoa, que é um comportamento, de evasão, no conflito de ideias, ele não quer, nem entrar, ele evita, ele não, quando começa, um conflito de ideias, seja numa reunião, numa reunião, quando o líder, pergunta assim, alguém tem alguma coisa, para falar, ele nunca vai se posicionar, mas ele também, não vai ficar, falando para os outros, se posicionar, porque ele odeia, um momento, como esse, um conflito, um confronto, ele não gosta, então ele vai ser, sempre evasivo, depois nós temos, um de acomodação, aquela pessoa, que entra, mas quando ela vê, que ela não vai ganhar, quando ela vê, que está todo mundo, decidindo outro caminho, aí ela perde, para todo mundo ganhar, é o acomodado, ele vai acomodando, e ele se posiciona, até onde ele vê, que dá para se posicionar, depois ele para, de se posicionar, o ganha ganha, que é aquele, que se posiciona, para que todo mundo, fique bom para todo mundo, ah gente, vamos marcar uma pizza, todos no final de semana, ah, dá para todo mundo, no sábado, dá, qual maioria pode, ah gente, todo mundo quer a pizza, mas não dá no sábado, para todo mundo, aí fica bom para todo mundo, marca no domingo, mas todo mundo, fica satisfeito, é um ganha ganha, e tem o competitivo, que é aquele, que sempre vai ganhar, no momento do conflito, então ele consegue, ter um poder de persuasão, muito grande, que ele consegue, convencer todo mundo, sobre o ponto de vista dele, e a conciliação, que vem no quadrante, no meio, que é onde, a maioria das vezes, são circunstâncias, que envolvem, muitas questões, e aí todos perdem, todos ganham, alguém abre mão, de alguma coisa, para o outro ganhar, e esse é o de conciliação, então eu queria trazer, esses quatro comportamentos, e esse intermediário, aí de conciliação, para você, mas Márcia, qual que é, o comportamento, mais adequado, e aí eu vou falar, um pouco desse estudo, é, esse estudo, depois eu vou pôr o nome dele aqui, você pode pesquisar, ele na internet, tem um estudo, é sobre esses comportamentos, outros, então, o grau, assertividade, é o grau, pelo qual você tenta, satisfazer, os seus próprios interesses, alguém que entra, num conflito de ideias, para ser assertivo, assertivo, para satisfazer, os seus próprios interesses, e tem aquele, que é de cooperação, o grau, pelo qual, tenta satisfazer, os interesses do outro, então nós vamos ver, nesse quadrante, eu vou até pôr aqui, esse slide, vou pedir para a Média, colocar aqui, esse slide, para você, e vai ficar claro, então você vai entender, que nós temos uma linha da cooperação, e uma linha da assertividade, então o comportamento, que mais vai se destacar aí, e que mais vai conseguir, gerar crescimento, no momento da liderança de pessoas, para alcançar grandes projetos, são os comportamentos, entre colaboração, competição, e conciliação, competição, sim, porque existem momentos, que o líder, ele está à frente, de uma grande decisão, e se ele abrir, para sempre, para que a equipe ganha, ele vai estar, ele vai estar prejudicando, os negócios, grandes líderes, grandes líderes, eles têm um comportamento, de competição, aonde ele ganha, e o outro perde, mas o que não pode acontecer, é prejudicar, o outro, para que ele ganhe, então tem que ter um equilíbrio, então vai ter que ter momentos, que esse líder, ele vai caminhar, pelo momento da colaboração, e da conciliação, o que que é o menos adequado, é o perfil evasivo, e acomodado, então eu já quero dizer, a grande dica para você, já tire, do seu comportamento, no momento de conflito, de ideias, o momento, o comportamento, de evasivo, e acomodado, se posicione, colabore, mas tem momentos, que você tem que ter, a sua opinião, vou dar um exemplo, quando que o comportamento, competitivo, também acontece, dentro da família, quando você tem, filhos menores, você não vai poder ter, muitas vezes, na hora do, do relacionamento, do conflito de ideias, com seu filho, da sua filha, quando você está, liderando aquela pessoa, porque queira ou não, você está exercendo, uma liderança, você não vai poder, ser colaborativo, em diversos assuntos, você não vai, ter conciliar, com ele, todas as vezes, você não pode ser evasivo, você não pode ser acomodado, na educação, dos seus filhos, você vai ter que ser, tem momentos, que você vai ter que ter, esse comportamento, de conflito de ideias, de competitiva, competitivo, porque você vai ter que, mostrar que você está ganhando, parece que os filhos, estão perdendo, no primeiro momento, mas estão ganhando, lá na frente, porque eles não podem, fazer tudo o que eles querem, mas vai ter momento, que é o ganha-ganha, o colaborativo, compreendeu? Ficou claro? Eu vou pedir, para você nos acompanhar, eu vou falar mais, sobre esses temas, eu também tenho, aí proposto, para frente, mentorias, cursos sobre isso, mas eu já queria, trazer um pouquinho isso, é um momento, muito adequado, para a gente entender, que nós precisamos, respeitar o outro, mas nós precisamos, entender, que quando nós, estamos nos relacionando, com as pessoas, nós não estamos, numa briga, nós estamos, num conflito de ideias, e isso muda tudo, se você entender, que conflito de ideias, não é briga, você vai se posicionar, da maneira correta, você vai se posicionar, como alguém que colabora, como alguém, que tem momentos, que vai mostrar, que precisa ter, no conflito de ideias, ali, um estilo mais competitivo, de que está ganhando, no que está ganhando, me tenda bem, está ganhando, para que o outro, não se prejudique, um exemplo claro, é os filhos, ou no exemplo de conciliação, quando todos perdem, todos ganham, fica bom para todo mundo, mas nunca tenha, um comportamento, evasivo, e acomodado, porque isso traz, prejuízo para você, e para o outro, o evasivo, é o perde, e perde, todo mundo perde, com esse comportamento, e o acomodado, você perde, e o outro ganha sempre, então não dá, para ficar transitando, nesse cenário, você precisa transitar, no momento de diálogo, no momento de relacionamento, com as pessoas, como um conflito, de ideias, para o interesse, do bem estar, do outro, e da humanidade, quando você pensa assim, você tira, o comportamento, de briga, e de discussão, então grava aí, conflito de ideias, não é briga, Deus te abençoe.